...para o nosso homenagear. Alegre. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Professor Doutor Vicente, parabéns por estar na Bahia, e você chegou a todos e se ouviu o sorriso da Bahia. Essa é a nossa vida, esse é o nosso sorriso para o senhor. Professora Ivete, parabéns a senhora. Minha professora, não leve, graças a Deus consegui formar lá também, ter a ajuda da senhora. Parabéns, estamos todos de parabéns, foi emocionado. Parabéns a todos. Não existe um mundo maravilhoso sem a igualdade. Mundo maravilhoso. Hicentro. Hicentro. A dream, so I can dream, I can dream, I can dream, I surrender, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see sky a blue, gloss my white, bright as that day, the sacred light, and I think to myself, what a wonderful world. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL